Olá galera, Rodrigo Gamer, começando aqui no canal mais uma gameplay de Grand Truck Simulator 2, o famoso GTS 2 né galera E agora estamos aí com a nova atualização, agora está disponível aí você colocar skins no caminhão por inteiro né Você colocar skins ali ó, no vidro, olha aí como é que ficou bacana, o vidro ali personalizado, o baú também galera, você pode colocar skins A galera já reconhece aqui a tampa desse baú né, vocês já estão ligados aí né Então olha só que vídeo top, mano vamos fazer o seguinte ó, vamos deixar uma metazinha de 2.200 likes ó 2.200 likes que eu posto mais vídeos aqui, mais gameplays de Grand Truck Simulator 2 com baú ainda mais top hein Se vocês acharam esse aqui top, esperem só para estar vendo o próximo aí ó A câmera fria cara, ficou irado, o caminhão ali rebaixado, arqueado, enfim, todo tunado, muito bacana né Bora acelerar, bora botar pressão É claro mano, que eu parei aqui ó, a coquinha gelada mano, aí sim hein E tá gelada hein, aí sim ó Então vamos que vamos acelerando né, botando pressão na rodagem ó Fazendo ali né, os horários ó, paradinho aqui ó, no McDonald's para fazer aquele lanche né, tomar aquela coca reforçada Agora sim bora aí, pressão na rodagem Vocês já estão vendo né, que depois da atualização, além de colocar skins Isso já dá dananadinha aqui ó, tá de boa Além de colocar as skins aí no vidro e também no baú Você pode modificar o painel do caminhão, o interior E essa modificação, ela é 100% Como assim? Você pode modificar né, a cor do painel, a cor do volante Modificar colocando adesivos, tá vendo? Eu coloquei alguns adesivos no painel do meu caminhão ó Calma aí ó, painel ali ó, painel ali, tá vendo? Coloquei a logo ó, da Mercedes Olha lá, tudo certinho Você pode também modificar os tecidos do banco Enfim galera, modificar 100% mesmo o seu caminhão Aí vai do gosto né, do estilo de cada um para estar fazendo essas modificações Mas tudo aqui agora é 100% modificado Porém, né, faltou ainda uma coisa hein O que vocês acham que faltou galera ó Olhando aqui na parte traseira do caminhão Fica fácil hein Tá faltando uma coisa só Vamos ver se a galera vai acertar aí ó É, eu acho que tem algumas pessoas que acertaram Outras não Mas é isso aí pessoal, tá faltando o lameiro cara Porque, meu, imagina só colocando um lameirão ali Aí o caminhão ia ficar 100% personalizado Por enquanto, digamos que tá 90% Vai, faltou um lameirão ali ó Pra ficar ainda mais top né, no estilo aí Mas com certeza vai tá vindo em breve Olha o peito na turbina ó, se liga ó Aí sim hein Então viagemzinha aqui né, bem curtinha, rapidinho aqui fazendo o horário aí É, no puxo aí né É uma carguinha variada né Tá uma carguinha variada ali, saí misturando várias cargas Coloquei tudo no baú ó Então fazendo o horário aí né galera, rápido, verdura Os caminhãozinhos, câmera fria também faz o horário verdureiro aí galera É ó, tem verdura que vai nos caminhão, é, carga seca Outras vão no caminhão aqui né, frigorífico ó E o couro vai comendo aí E o mais, assim galera, um detalhe Né, vocês tão vendo que a skin minha não tá funcionando É, do lado de dentro né, do lado interno Porém quando altera a câmera, olha lá Tá funcionando, por que isso? Porque quando você vai editar a skin Você tem que colocar ela em duas partes A parte interna e a parte externa Eu coloquei apenas na parte de fora, a parte externa Por isso que ela não ficou, digamos assim Aparecendo quando eu tô com a câmera É, dentro aqui do caminhão ó É assim galera, as skins do Grand Truck cara Eu não gostei né, desde o início eu tô falando a mesma coisa Realmente eu não gostei da forma que você edita elas Que é muito difícil Não é fácil, não é fácil E assim né, tem esses detalhes também chatinhos né Você tem que fazer tipo assim, a skin duas Como se fosse duas vezes Tem que editar ela na parte de dentro e na parte de fora Pra funcionar quando você tá com a câmera aqui ó Do lado de dentro do caminhão Então assim, é meio chatinho de tá fazendo É meio complicado né A skin então da pintura do caminhão mano É ainda mais difícil de fazer Se você edita a skin sabe do que eu tô falando Ou já tentou aí, enfim tá aprendendo Vocês vão ver como que é complicadinho ó Até pra poder instalar as skins é meio complicado Ele já tá só parando aqui galera, rapidamente É no posto ó O combustível tá ok, mas eu quero verificar somente Né, os fluidos na parte É, digamos assim Da manutençãozinha do caminhão Porque Digamos assim, nas outras vezes né Eu não tive muita sorte nas viagens não Então eu quero só fazer um Um checklist aqui ó Bem rápido Olha aí, o 1620 tá bonito hein galera Tá bem bonito Deixa eu tá visualizando aqui bem rapidão então O óleo É, até que o óleo tá ok ó O nível do óleo ali tá bom Deixa eu tá só vendo o nível É, do líquido né Do radiador também tá ok Beleza Só uma paradinha Pra checar aqui né pessoal Porque vocês sabem mano Que Não pode deixar o caminhão Sem manutenção não Porque O conserto É muito caro depois ó Mas o caminhão Tá no estilo hein galera Pra galera que gosta Curte aí ó Caminhãozão Qualificado ó Vai se ligando Lembrando que Esta skin tá disponível Lá no nosso aplicativo Beleza Se você não tem ainda É só acessar o link Na descrição Eu postei Várias skins E bora bater a meta De 2.200 likes Que vai ter ainda Muito mais skin top Muito mais vídeos ainda Aqui no canal Olha a altura Desse baú cara ó Tem que olhar assim Lá pra cima Pra poder visualizar tudo ó Aí sim hein Então vamos que vamos chegar né Continuar fazendo aqui o horário A gente já checou A gente já deu uma checada ali né Tá tudo ok E o combustível também Tá quase o tanque cheio ó É isso aí Chegando aqui já na empresa Foi um viajinho até que bem curto ó Bem rapidinho pra gente tá fazendo ó Vocês curtiram aí né A skin do 1620 Qualificada hein pessoal Pentezão na turbina No próximo vídeo Quero ver se eu modifico Ah comentem aí Qual caminhão que vocês querem Pro próximo vídeo Ah se bem também Que eu não tenho muitos caminhões né galera Que os caminhões aqui São muito caros né Mas o que eu tô querendo gravar Com o Costellation O Costellation caçamba Com uma skin Muito top Bem bacana mesmo ó Já vou adiantar pra vocês Que vai ser uma skin bem top Ou se vocês quiserem Eu gravo novamente Com o 1620 né Com uma skin Mais da hora ainda É baú Vocês que decidem aí Comentem aí beleza Vamos tá chegando aqui Tá ó Bem certinho Tem que parar aqui Na vaga certinha Porque aí você ganha Uma pontuação Maior na hora de É De entregar a carga ó Deixa eu tá só desligando Aqui então Foi Vai Show Agora foi Ó Vocês podem ver O resultado final ó Eu não sei porque Que teve um Danos ali Enfim Acabamos descontando Um pouco dos valores Mas é isso aí Eu tô quase na categoria D ó Deixa eu ver É Tá quase indo pra categoria D Mas beleza É isso aí então né pessoal Ó Caminhãozão ali cara No estilo ó Aí sim hein Show de bola Agora com a opção de colocar Os adesivos ó As skins aí No vidro Balzão ali Personalizado E ficou certinho Cara ó 100% Certinho ó Aí sim hein Então galera Arrebenta no seu joinha Se não é inscrito no canal Clica no botão Se inscreva Que vai ter ainda Muitos mais Muito mais vídeos Muito mais conteúdo Bacana Legal aqui do Grand Truck 2 Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau